Olá galera, tudo bem aí com vocês? Hoje vamos aí a mais uma receitinha. Gente, é uma receita maravilhosa, eu amo demais essa receita. Super aí maravilhosa para o café da manhã, para o chá da tarde, para qualquer hora. Aquela hora que bate aquela forminha, ela é maravilhosa, gente. É um biscoitinho de flocos, delicioso. Bom, sem mais delongas, vamos à receita. Toda a descrição dos ingredientes, como sempre, estará aí na descrição do vídeo. Bom, aqui eu tenho a minha manteiga. A receita, aí vocês vão ver, que muitos ingredientes estão com xícaras. Eu utilizo, gente, a xícara medida padrão, viu? É baratinho de comprar, eu acho que eu paguei isso aqui. É menos de 10 reais, é muito baratinho e fácil de achar. Então, eu estou seguindo aqui medidas padrão. Mas se você não tiver, tiver xícaras de chá tradicional, tudo que for pedido por xícaras, use as mesmas xícaras. Porque se você usa uma xícara, sei lá, de 250 gramas, o ml, e vai utilizar uma de 200, vai dar diferença na sua receita. Por isso que é bacana você utilizar aí a padrão. Bom, bora lá. Aqui eu já tenho a minha manteiga. Vou colocar aqui o açúcar. Já esqueci de um ingrediente, deixa eu pegar aqui. Pronto, já peguei. Açúcar. Vou colocar aqui um pouco de essência de baunilha. Aqui eu estou utilizando a baunilha branca. Mas se você tiver aquela escurinha, pode utilizar também. Aqui eu estou colocando o creme de leite. Vou colocar aqui, ó, amido de milho. Farinha de trigo. Uma pitadinha de sal. Para realçar o doce. E o nosso granulado, ó. Aquele básico que a gente coloca no bolo mesmo. Agora, vou usar o que dá uma misturada, mas o ideal é ir com a mão mesmo, gente. Nada de nojinho, a mão bem higienizada. E, sim, bora aí mexer tudo. Quem tem criança em casa vai amar, porque a molecadinha adora, né? Receitas que vai granulado, aquele bolo formigueiro. Quem tem criança em casa vai gostar bastante. Só mesmo não mexer até desgrudar das mãos. Meu aqui já está chegando do jeito, ó. Ó, gente. Como eu falei, ó, ela desgruda da mão. Agora, é só a gente começar a fazer bolinhas. Ou você pode modelar aí do jeito que você quiser. Se você tiver, vai falar, cortador. Você abre ela, deixa uma espessura de meio centímetro e vai com o cortador de bichinho. Dá pra você fazer aplicar bastante aí com o formato. Deixa eu dar só pra não olhar pra dar a minha mão. Vou pegar aqui a forma e vamos começar aqui a modelar. Olha, gente. Eu já modelei aqui, ó. Nossa, tá escuro. Ó. Agora dá pra ver melhor, ó. Ó, modelei. Já tem uns aqui assando. Ó, já tem uns aqui assando. E agora vamos só aguardar. Vai ficar aqui no forno em média de 25 a 30 minutos. Nossa, bem rápido. Gente, a primeira formada já saiu, ó. Pra você ver que ele tá pronto, ó. Ele vai ficar assim, hein. E aqui atrás bem douradinho, ó. Ó, sinal que o biscoito já tá, ó, bem assado. Ó, que lindos. Meu, eu fiz em formato de coração, ó. Bem bonito, né? Gente, já, ó. Saiu do forno. Como eu mostrei pra vocês aí mais de perto. Está super gostoso, ó. Hum. Hum. Gente, derrete na boca. Muito gostoso. E os meus eu modelei assim, né, ó. De coraçãozinho. Eu modelei, gente, com isso aqui, ó. Que eu comprei no Mercado Livre. Tem alguns anos. Ele é maravilhoso pra fazer, principalmente, principalmente, quando dá pra você padronizar tamanho e peso. Ele é maravilhoso. Ai, gente, ficou uma delícia. Como eu falei pra vocês, no forno, aí não precisa nem untar quando você vai colocar os biscoitinhos. E no forno, ele assa rápido. É de 25 a 30, 35 minutos. Como eu sempre falo, isso vai depender muito de cada forno. Eu deixei ele na potência bem alta, já pré-aquecido. E ficou essas belezinhas aqui deliciosas pra tomar com o chá, com o café. Agora, né, estamos aí na primavera com um delicioso suco, com o chá gelado. Gente, é maravilhoso pra qualquer hora. Tenho certeza que vocês iam arrasar aí na casa de vocês. E eu, né, vou ficar aqui comendo o meu maravilhoso biscoitinho de flocos delicioso. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí demais essa receita. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.